Você precisa utilizar seu Drone para localizar as bombas. O Drone localizou uma bomba. Inserção em 10 segundos. 5 segundos para inserção. Vá até a localização da bomba e desative-a. 6 segundos para abertura. Reavocidade para provocar seu Drone localizou uma qualcosa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?